Forró, batida bruta Se eu te falar que não te amo, se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação que eu não fui sincero A gente só tá complicando, amor nós tem pra mais de metro Quero te explicar pro coração que o mais um é zero Chama que a saudade tá doendo, tá matando igual veneno Tá grudando feito praga, tô sentindo a sua falta Eu já tentei, mas eu sem você É como o laçador sem corda, bota sem espora Eu já tentei, mas eu sem você É como lidar sem boiada, vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Se eu te falar que não te amo, se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação que eu não sou sincero A gente só tá complicando, amor nós tem pra mais de metro Quero te explicar pro coração que o mais um é zero Chama que a saudade tá doendo, tá matando igual veneno Tá grudando feito praga, tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai Eu já tentei, mas eu sem você É como o laçador sem corda, bota sem espora Eu já tentei, mas eu sem você É como lidar sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Eu já tentei, mas eu sem você É como laçador sem corda Bota sem espora Eu já tentei, mas eu sem você É como lidar sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Nada, nada Vem dessa forró E é forró batida bruta Eu cheguei no piseiro, encontrei essa danada Tá chapada de cachaça Quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai ser tonaraba Cheguei no piseiro, encontrei essa danada Tá chapada de cachaça Quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai ser tonaraba Vou chegar pertinho dela, vou no andadão assentada Vou olhar pra rabada, essa chapada A gente olha pra mim assim, se começa a ver, é o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda brilhada no fim Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu amor Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu amor Eu cheguei no piseiro, encontrei essa danada Tá chapada de cachaça Quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai ser tonaraba Cheguei no piseiro, encontrei essa danada Tá chapada de cachaça Quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai ser tonaraba Vou chegar pertinho dela, vou no andadão assentada Vou olhar pra rabada, essa chapada E olha pra mim assim, se começa a ver até o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda brilhada no fim Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu amor Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu amor Forro Batida Bruta A hora que você deixou de lado aquele meu abraço Minha relação foi pro espaço Fiquei sem chão A hora que você ficou em duvidar do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Agora eu já sei que tô saudade Que é tentar de novo A nossa vida tá em jogo Eu te falei É hora de você vir me dizer que você tá de volta E bater a volta E se arrepender Saiba que eu Saiba que eu Saiba que eu Saiba que você se eu toco sem o teu sorriso E me doeu Saber que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse E eu esperei E você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra guiar o meu caminho Permita que não vai me abandonar de novo Agora vai cuidar melhor de mim e desse amor Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Eu fiquei sem chão Na hora que você ficou em duvidar o sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Saiba que eu Quando você se ataca sem o teu sorriso E me doeu Saber que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra guiar o meu caminho Saber que não vai me abandonar de novo Agora vai cuidar melhor de mim e desse amor Eu nunca duvidei que você vai me abandonar de novo Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda escolher a farra ou o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda escolher é farro o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou montar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou montar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Forró Batida Brutal Forró Batida Brutal Já é a quinta vez que você ligar assim do nada Dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a quinta vez Que eu conheço que eu conheço Meu coração não te pertence E aí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez que você ligar assim do nada Eu dorme em cama separado É a quinta vez que você ligar assim do nada É a quinta vez que você ligar assim do nada Solteiro não tem Não tem uma abst Sven仇 Para de glória Para de dizer que te trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Soteiro não trai Soteiro não trai Soteiro não trai Soteiro não trai